Tudo o que você precisa saber para poder voar com tranquilidade com bebês e menores de idade. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os requisitos, documentação e as exigências necessárias das companhias aéreas. Primeiro a gente vai falar da Gol, mas em breve vai sair um vídeo da TAM e da Azul. E outro vídeo também como você realizar essa compra no site das companhias aéreas. Então fica ligadinho aí que eu vou mostrar para vocês as principais exigências de cada companhia. Para o vídeo não ficar muito extenso também. Mas fica tranquilo que eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Onde você pode acessar todas essas exigências, tudo detalhadinho com a documentação. Então bora para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês. E já deixa o seu like aí no vídeo para estar mostrando o seu apoio que já vai me ajudar muito. Bora para a tela do computador. Bom, então para você viajar com bebês de colo de até 2 anos incompletos. Eles podem embarcar em voos nacionais sem pagar pela passagem aérea. Já em voos internacionais eles vão pagar apenas 10% do valor da treifa do adulto. E esse bebê ele vai viajar no colo tanto em voos internacionais quanto em voos nacionais. E a Gol não transporta criança de 0 a 8 anos incompletos desacompanhada de um responsável maior de 18 anos. E em relação a bagagens, você pode levar uma cadeirinha de automóvel ou um carrinho. Aí caso você quer levar mais coisas, aí você tem que pagar a mais por isso. Quanto aos documentos, é necessário apresentar um documento válido que comprove o grau de parentesco. Pode ser certidão de nascimento, RG ou passaporte. E quando não é possível comprovar o grau de parentesco, deve-se apresentar uma autorização por meio de escritura pública ou documento particular conforme reconhecido em cartório, por semelhança ou autenticidade expressamente autorizada pela mãe, pai ou responsável legal. Bom, e se você vai viajar com menores de 16 anos, tanto se você é pai ou responsável de um desses menores, é recomendado que eles estejam na mesma reserva do adulto responsável. Isso é para facilitar que a empresa localize essa criança na reserva e coloque vocês em assentos próximos, tá? Ou se você preferir, você pode fazer o check-in antecipado para você escolher os assentos mais próximos possível. O documento da criança ou do adolescente de até 16 anos incompletos deve comprovar a filiação ou parentesco com o responsável, que também precisa apresentar um documento de identificação válido e com foto. Os documentos permitidos para identificar o menor de idade e permitir o seu embarque são passaporte válido com informações de filiação e caso não exista esse dado, é necessário um outro documento que comprove o parentesco ou confirmação na Polícia Federal. Carteira de identidade de RG também serve, certidão de nascimento, documento nacional de identidade e até boletim de ocorrência para crianças de 0 a 12 anos. Outros documentos do menor viajante que devem ser apresentados para comprovar o parentesco, eles separam por categorias também. Se vai viajar com os pais ou irmãos maiores de 18 anos, carteira de identidade ou certidão de nascimento, passaporte válido com informações de filiação e caso vai viajar com os avós ou tios, certidão de nascimento. Bom, agora se você vai viajar com menor de idade e não possui grau de parentesco com esse menor, funciona da seguinte forma. Caso o acompanhamento seja feito por uma pessoa maior de 18 anos sem nenhum grau de parentesco, deverá haver autorização do pai e mãe ou responsável e apresentar um dos seguintes itens. Documento original, identificação como RG ou passaporte, passaportes válidos que conste, expressa autorização para que o menor viajante esteja acompanhado e o responsável também tem como opção apresentar a autorização eletrônica que você encontra aqui nesse site. Já deixa até o link para você entrar. Aqui ele dá algumas características e descrições da autorização por escrito, que é necessário levar além dos documentos de identificação e ela tem que ser assinada e autorizada pelos pais ou responsável pelo menor. Além de que o responsável também tem que apresentar sua documentação. A ANAC também disponibiliza um modelo de formulário padrão para que os pais ou responsáveis autorizem o embarque do menor de 16 anos acompanhado da pessoa que não tem até o terceiro grau de parentesco. E para viagens com o menor desacompanhado é necessário a aquisição de serviço de acompanhamento. Com ele o menor de idade terá assistência de nossos colaboradores desde o início até o final de sua viagem. Então é o seguinte, para um menor de idade poder viajar sozinho, ele precisa contratar, na Gol no caso, o serviço de acompanhamento que vai ser feito pelos próprios colaboradores da empresa. E esse serviço é pago, tá? Ele não é gratuito. E dentro das regras, de acordo com as normas da ANAC, o serviço de assistência ao menor desacompanhado é obrigatório para menores de 8 anos completos até 16 anos incompletos e não está disponível para voos com conexões. E a documentação necessária, se você é pai, mãe ou responsável legal do menor com idade entre 8 e 16 anos incompletos, precisa fazer uma viagem aérea nacional desacompanhada, providencie os documentos válidos para o embarque, autorização de qualquer um dos pais ou responsável legal por meio de escritura pública com firma reconhecida, documento de identidade também, e além de alguns protocolos de autorização de viagem do menor, que também tem o link aqui, é só você entrar e acessar. E para clientes maiores de 16 anos, tem outra documentação, também você pode obter ela clicando aqui nessa área. Além de outras regrinhas e outras situações que eles descrevem, caso você precise. E o valor desse serviço, em voos nacionais é um preço e voos internacionais é outro. R$200 para voos nacionais e R$349 para voos internacionais, por trecho e por pessoa. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários, que se eu puder eu vou estar respondendo vocês. E logo eu vou lançar o vídeo com os requisitos, tanto para azul quanto para tan, tá bom? Muito obrigado por assistir e até a próxima.